Fala aí galera, beleza? Hunter aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez vou trazendo aí o Injustice pro canal e vamo lá! Bom galera, vamo iniciar aqui o combate, eu estou jogando com o Flash, é um dos personagens aí que eu mais gosto de jogar, não sei porquê. E o Shazam aí, caraca, derrubei o bagulho pra nada, que beleza né? Boa galera, já consegui acabar com a primeira vida dele, vamo ver se vai ser fácil pra acabar com a outra, o outro foi no Vaco, que legal! Bem massa né, a dublagem dos personagens né, escreva aí nos comentários quem já viu as dublagens aí do Injustice, se vocês gostaram aí do que ouviram. Acho que eu vou perder essa daí, perdi, nossa, não perdi nem a primeira vida ainda, caramba que combo, tem certas horas que eu faço uns combos que nem eu mesmo sei como eu fiz, vamo lá, ae, boa galera, deve 3, nossa senhora, Então galera, consegui trazer mais uma vitória aí pro canal, e não esqueçam de dar um like favorito se você gostou do vídeo, e comenta aí também, pra ver o que vocês acharam do vídeo. Então é isso aí, eu vou deixando o vídeo por aqui, não esqueça do like favorito, um abraço e fui! E aí